Ai, tá aqui o Jason Oh, me desamarra, mata, mata esse aqui, é muito chato Esse aqui, ó, peraí Cadê? É o loirinho, do cabelinho bonitinho Oi, eu sou a fanbaby, sejam bem-vindos a mais uma partida de Jason Eu tô com esse cara aqui Que não era pra eu estar com esse cara? Olha, o jogo, tipo, automaticamente selecionou ele O que é isso? Não entendi Mas tudo bem, né? A gente vai tentar sobreviver Ele é o pior personagem que tem nesse jogo Mas tudo bem A Boatsky e o Jason, aí, ó, quem é? Me desamarra, só tenho 12 anos Achei pesado Ai, que bom, não tem nada, né? Cheio de nada, vários nada aqui, ó Nada, nada, nada Gente, tô achando o jogo mais bonito Eu não paro de falar Eu acho que eles deram uma remodelada, hein? Não sei, estou sentindo que deram uma remodeladinha aí, hein? E já acharam o negócio do barco Ih, agora sim Agora que não deixaram nada mesmo Vamos lá, meu filho Como é que é o nome desse aqui? Nossa, eu vou chamar de Rogério Tem cara de Rogério Que bom que pegaram a hélice do barco e largaram, né? Tipo, abandonaram Acho que esse cara é maluco, gente Eu tô com medo Eu não tô com medo do Jason Tô com medo desse cara Nossa Não, cara, é menino Oi Foi mal, desculpa É porque tem uma menina aqui também Você é louco? É louco? Você é um menino? Gente, tá louco Esse cara tá muito louco Não pode falar besteira Olá Ele pode dar risada Oi Gente, acho que eu não sou muito bom pra consertar o barco, né? É, você é um dos terceiros que é melhor É? Ah, então Então partiu, pelo menos isso Que isso? Que graça física Que que é isso? Agora eu tô cheio de sangue Que absurdo Que absurdo Você tá naquele dia, né? Eu tinha vi você em algum lugar Que absurdo Fumbab, eu tinha vi você em algum lugar Conhece? Você tem voz de youtuber Será? Sério, você tem voz de youtuber Tem voz de youtuber? Eu sou o Bolsonaro Esse cara tá muito louco Ah, não Eu quero consertar o barco Esse cara tá muito doido, gente Esse cara tá muito doido, gente Para o telão de besteira Ih, tá aqui não Ai, meu Deus, peraí É, pra frente ali, ó Tem que dar a vortinha Ai, tá aqui o Jason Oh, me desamarra Mata, mata esse aqui É muito chato Esse aqui, ó Peraí Cadê? Ai, não sei Cadê ele? Peraí O que foi? É o loirinho Do cabelinho bonitinho Mas o nome dele é Raíssus Seste Pelo amor de Deus Mata, que eu não aguento mais O que eu falei pra ele matar o cara É tipo, ele me ignorou Eu levei um susto Quando eu vi ele Mas aí eu falei pra ele matar o cara Ele me ignorou Então a gente segue Não, achei que ele tinha tirado uma faca A gente segue tentando consertar o carro Né O carro não barco, gente Eu fiquei tipo, em choque Porque o cara não quis me matar Gente, esse bobo fica tropeçando toda hora Vou consertar o barco Espero que eu não erre Porque senão o Jason Vai vir Comer minha alma Pera Vai Nossa, só dois Tá, de boa Gente Distraí o Jason E já consertei o barco Só falta a gasose Foi mal Foi mal, cara Ninguém me ouviu, né Me ignoraram Beleza Gente, eu vou Eu vou achar O que que falta? É gasolina O que falta, né Alguém traz a gasolina E é nóis Só fugir Quer dizer Só um, né Porque se vier dois Não vai dar Porque só tem espaço pra doer naquele barco Já chamaram o amigo Jarvis Já chamaram e já chegou Tá Você tem mapa? Você achou mapa? Eu não tenho mapa Eu tenho Eu não tenho mapa Não achei Gente, é o seguinte Tem um lugar pra fugir no barco Calma Quem vem? Eu quero ir Você resolve aí, hein Tô consertando aqui Eu vou fugir tão fácil assim? Meu Deus Quanto tempo Cinco minutos? O que é isso? Uns petardinhos aqui Gente, achei a gasolina Meu Deus do céu Adorei Esse louco aqui Esse louco aqui Me traz muita sorte Gostei dele Tava reclamando Falando que ele era muito ruim Mas ele consertou o barco assim, ó Ah não, mano Perdoa, por favor Ele tropeça toda hora? Ele tropeça? Mas, né Gente, o cara tá matando todo mundo Matou metade já Eu vou é fugir Então, gente Quem vai fugir de barco comigo Tô consertando Aqui Tô ligando o barco Vem Ainda bem que ele matou o cara chato Porque eu falei pra ele matar Ele matou Vamos ligar o barquinho aqui, né Partiu Vamos, vamos Só tem mais um lugar Quem entrar, entrou Só vamos, Júlio Ai, ele tá saindo Ai, meu Deus Aonde que vai? Não sei Me guia Pelo amor de Deus Eu sou cega Não tô enxergando nada Júlio Onde eu vou, Júlio? Meu Meu Deus Júlio Me ajuda, Júlio Júlio não tá fazendo nada Eu não tô te ouvindo, Júlio Eu sei que tu tá falando Mas eu não tô ouvindo É a direita Ali, ali Ai, 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 ai Jesus Cristo É nóis É nóis Uh Uh, é tetra Conseguimos Jason ficou pra trás Jason ficou pra trás Parece que a gente se deu bem, hein Mas então é isso Se você gostou desse vídeo Você quer deixar um like Comentário fofo Também se inscreve no canal Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau Tchau